Oh, que momento lindo Que momento que vocês estão nos proporcionando Histórias pra cantar Nossa história, nossa intimidade com vocês E essa aqui foi a nossa primeira Se vocês puderem cantar com a gente Abre o coração, deixe o pique novo entrar Lugares Assim, ó Tô sofrendo tanto, tanto A saudade dói em mim Só corre que eu tô em prantos Não me deixe aceler Tô sofrendo tanto, tanto A saudade dói em mim Só corre que eu tô em prantos Não me deixe assim E aí? Vem viver, quero te amar Vem que eu te espero com paixão Só pra você tem um lugar aqui no meu coração Vem viver, quero te amar Vem que eu te espero com paixão Só pra você tem um lugar aqui no meu coração Era lindo, lindo, lindo Era lindo, lindo, lindo Era lindo com você Na calçada pelas ruas Eu ouvi você dizer Eu sou toda sua Era lindo, 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 Só pra você tem lugar aqui no meu coração Te ama, te ama, te ama Só pra você tem lugar aqui no meu coração Te ama, te ama, te ama Só pra você tem lugar aqui no meu coração Obrigado!